Música Nesta cerimônia, na sala de sessões do TRE de Santa Catarina, a Justiça Eleitoral instalou a Ouvidoria da Mulher, que passa a fazer parte da Ouvidoria Regional Eleitoral do Estado. O presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman, e o juiz ouvidor do TRE, Zani Leite Jr., receberam placas de agradecimento entregues pelo Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral e assinaram a portaria que criou o órgão. A partir de agora, a população catarinense conta com um canal dentro da Justiça Eleitoral para dar sugestões, fazer elogios, reclamações e denúncias relacionadas à violência contra a mulher, que envolvam questões eleitorais e políticas. Durante a cerimônia, os participantes destacaram que, desde o ano passado, violência política de gênero é crime no país. E o novo órgão chega em ano de eleições gerais para combater essas práticas. Violência política é qualquer tipo de assédio, qualquer atitude que tente violentar ou violar a mulher na sua condição de candidata ou mesmo no exercício do mandato político. No caso de eleições, especialmente, o preenchimento de cotas de gênero nas campanhas, que todas as chapas proporcionais devem ter 30% de mulheres inscritas. Então, muitas mulheres são vítimas de violência. E para tentar preencher essa chapa mediante pagamento ou outro tipo de pressões. Então, o TRE está aberto para receber todo esse tipo de denúncia. Este é o 14º TRE do país a instalar a ouvidoria da mulher. Foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tomaram a iniciativa de criar este espaço e propor aos tribunais regionais eleitorais que fizessem o mesmo. A ouvidoria funciona de ponte entre a justiça eleitoral e a população. A desembargadora gaúcha Tânia Regina Silvia Rexigel, ouvidora nacional da mulher no CNJ, veio de Brasília para participar da cerimônia. Ela destacou que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 56 mil feminicídios. De acordo com ela, a violência é um dos principais motivos que impedem as mulheres de concorrer no processo eleitoral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida. E a ouvidoria é um canal, é a porta onde essas pessoas, onde essas mulheres podem pedir ajuda e auxílio. E nada melhor que o Tribunal Regional Eleitoral oferecer o seu espaço para receber aquelas que mais precisam, principalmente nesse período eleitoral, que ainda temos muita violência contra a mulher na política. Logo após a instalação da ouvidoria da mulher, o TRE promoveu o seminário Justiça Eleitoral Catarinense contra a Violência Política de Gênero. A desembargadora eleitoral do TRE de Alagoas, Jamile Duarte Coelho Vieira, foi uma das palestrantes. A gente precisa de conscientização. Esse foi um passo muito importante do Congresso Nacional de criminalizar a violência política de gênero, porque a violência política existe, mas para mulheres ela é muito acentuada. Então não é à toa que a gente tem 53% do eleitorado, somos metade da população, mas em questão de representatividade ainda somos 11%, por exemplo, de prefeitas no país e apenas 15% no Congresso. Então a violência política de gênero ela vem dificultar ainda mais o acesso das mulheres aos espaços de poder, às tomadas de decisão, porque tecnicamente quando a gente questiona competência ou em concursos públicos, por exemplo, as mulheres já estão ali em vantagem ou no mínimo em igualdade de condições com homens. Mas quando você vai subindo a cargos políticos, quando você precisa desse traquejo, as mulheres não conseguem. Para entrar em contato com a Ouvidoria da Mulher do TRE de Santa Catarina, é só acessar o site do tribunal, que tem uma página específica para esses registros. Recebendo uma denúncia de violência política, nós vamos analisar e a Ouvidoria vai proporcionar primeiro acolhimento, depois escuta ativa e depois encaminhar essa denúncia para os órgãos competentes, o Ministério Público e Defensoria Pública, enfim, quaisquer órgãos que foram competentes para dar tratamento para essa denúncia e buscar coibir e resolver o problema de quem nos procurar.